Olha, a polícia civil do Piauí deu cumprimento a um mandado de prisão contra um cara de 43 anos no município de Cabeceiras do Piauí pelo crime de estupro. Isso é outro vagabundo. Isso é outro nojeto perverso. A vítima seria um adolescente de 14 anos de idade. O repórter Alexandre Gomes, 14 anos de idade. O repórter Alexandre Gomes tem mais informações de mais um crime hediondo e bárbaro aqui na tela do pancadão, na tela do campeão. Vai! A polícia civil do Piauí deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de iniciais RAC de 43 anos de idade, na localidade Vaca Brava, no município de Cabeceiras do Piauí, a cerca de 100 quilômetros de Teresina, na região norte do estado, pelo crime de estupro. A ação foi realizada pela delegacia seccional de Barras. Porém, o homem foi encaminhado para a delegacia do município de Esperantina. A polícia civil do estado do Piauí, por meio da delegacia seccional de Barras, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva em desfavor do nacional de iniciais RAC. O nacional tem 43 anos e foi preso na localidade Vaca Brava, no município de Cabeceiras do Piauí, pelo crime de estupro. O processo é originário da comarca de Teresina, foi passado para a delegacia seccional de Barras, que realizou diligências e investigações para saber onde o mencionado estava omiseado, onde morava a localidade. E foi possível encontrá-lo ontem, terça-feira, e demos cumprimento a um mandado de prisão. O preso agora encontra-se à disposição da justiça.